Ontem, o Congresso Nacional, mais especificamente a Câmara dos Deputados, envergonhou mais uma vez o povo brasileiro. Depois de uma verdadeira enxurrada de liberação de emendas parlamentares, de cargos para os deputados, os parlamentares votaram pela continuidade de Temer como presidente da República. Não foram suficientes todas as denúncias de corrupção, de abuso de poder, de obstrução da justiça e, mesmo assim, os deputados tiveram a cara de pau de votar e manter Temer. No momento, inclusive, em que o povo brasileiro, mais de 90% da população, rejeita esse governo. Ficou claro, mais uma vez, que não era para combater a corrupção nem para melhorar o Brasil, que eles deram um golpe em Dilma. Mas foi para implementar esse projeto, que é totalmente contra o povo mais pobre do nosso país e para exatamente manter e aumentar a corrupção. A gangue que está no Planalto hoje ganhou mais algum tempo de sobrevida. Mas nem que seja em 2018, nós vamos tirá-los de lá e colocarmos um governo que realmente tenha compromisso com a ética e com o bem-estar do nosso povo.